E aí pessoal, belezinha? Então vamos gravar mais um videozinho em tempo real aqui Tamo aqui com a Monster, a Thalita, e chegou agora o nosso brother aqui, o Stênio E aí Stênio, tamo junto, e o parceiro aqui, Michel E aí Michel, tamo junto, vocês são de onde? São de Santos, cara Opa, vieram visitar a feira aí, visitar o Motolink também E aí irmão, beleza? Olha aí, chegou toda a cachorreira toda aqui Tamo junto, olha aí a Monster aí Vieram conhecer pessoalmente aí a máquina Opa, valeu aí pela presença De quando? Ah, acho que eu devia estar aí Ah, eu demorei um pouquinho pra chegar Demorei um pouquinho pra chegar Pô, legal, valeu mesmo Opa, tamo junto E vocês aí, tão gostando aí da feira? Acho que tá gostando, chegou agora, andou pouco ainda, mas tá legal pra caramba Já viram a Monstra lá em 2016? Ainda não, a gente já não passou Vai lá, vocês vão gostar, hein? Se Deus quiser, vai ser a próxima Deus ajudar aí Olha aí Opa, valeu, obrigado Tamo junto aí sempre Galerinha que curte aí o canal Motolink É isso aí, vamos encerrar Já vamos mandar agora Falou, abraço E aí